Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Bom pessoal, hoje eu trago um vídeo de review Trata-se de uma controladora da Mamba F4 Um excelente custo-benefício que a Banggood, nossa parceira, nos enviou Pra estar fazendo esse review Mostrando pra vocês e falando um pouquinho sobre essa controladora aí, ok? Interessados no produto aí, pessoal? Vai ter o link aqui na descrição que eu vou estar disponibilizando pra vocês Então aproveita aí, entrando no link e comprando pela promoção Lembrando a vocês que quem compra pelo link ajuda o canal, beleza? Beleza! Então vamos ao review após a vinheta, galera, vamos lá! Bom pessoal, continuando aqui, produtinho que eu recebi aqui da Banggood, em primeira mão Como vocês podem observar, é uma Mamba F405, uma controladora de voo E pessoal, vai ser um reviewzinho bem rápido Porque o legal mesmo disso aqui é mostrar montando e configurando a controladora Mas, assim, na prática, né? Mas como eu não estou disponível de nenhum equipamento aqui pra estar fazendo essa montagem Então eu vou falar sobre a controladora e assim que possível Quando eu tiver um tempinho mais pra frente Eu mostro aí a montagem e a configuração pra vocês Bom pessoal, vamos abrir aqui Ela vem nessa caixinha aqui, redondinha de plástico Bem acomodada Então a gente abre aqui, ó, tampinha Vem aqui uma espuminha pra proteção Aqui ela já vem um layout, né? Isso aqui é só pra mostrar aonde são feitos as ligações Então é tipo um manual de instruções aqui Os terminais aqui mostrando onde é feito as ligações da controladora Isso aqui é só pra ilustrar, uma ilustração Então vamos tirar a controladora aqui Tá, isso aqui eu vou mostrar pra vocês depois Vamos colocar de lado aqui Então tá aqui a controladora Pessoal, a Mamba F405 Ela é composta pela controladora Que é essa parte de cima E a parte de baixo é o ESC, né? É conhecida também como torre É um excelente custo-benefício hoje em dia Se olharmos no site da Banggood Eu vou mostrar pra vocês ali já Ela está sendo vendida em torno de Peraí que eu vou mostrar pra vocês Que fica até melhor pra vocês visualizarem Se vocês observarem, pessoal Ela está sendo vendida em torno de 47 dólares e 73 centavos Claro que é na data de hoje E ela também está com desconto bem legal aí pra vocês Bom, já voltei aqui pra nossa bancada Então na minha opinião é o seguinte Você compra uma controladora junto com o ESC Pro preço de uma controladora praticamente O preço é muito mais acessível Do que você comprar a controladora separadamente No meu ponto de vista eu acho assim Você recebe a controladora aqui já montada Ela vem com o cabinho aqui já conectado Eu vou retirar o cabo aqui com os parafusos Pra mim está mostrando também pra vocês o ESC Como ele é Estou retirando aqui a controladora de cima do ESC Só pra vocês observarem o ESC Está aqui o ESC, galera Então esse ESC aqui é o que acompanha a controladora É um ESC 4 em 1 Bem compacto Ele aceita até 6S Agora vamos falar um pouquinho das especificações da controladora As especificações dela basicamente são Você tem aqui uma controladora F4 com suporte ao SD Ela possui um giroscópio É um MPU6000 de 8 kHz Operando em SPI Ou seja, é um excelente giroscópio É um dos mais utilizados na maioria das controladoras Ela vem com 16 MB de memória interna Pra quem quiser fazer um log das informações da controladora usando uma black box E entre mais é isso aí, tá? É uma controladora que aceita 4S Eu acho que o demais é isso, tá? Não tem o que falar muito, né? Vocês vão encontrar aí se vocês lerem o manual de instruções Todas as especificações certinhas da controladora, ok? Pra mim falar aqui no vídeo Eu acho que não vejo necessidade nessa questão Vamos colocar a controladora aqui de lado Vamos ver o que vem aqui mais na caixinha Vem um saquinho aqui com algumas borrachinhas, né? Alguns amortecedores Eles mandam aqui também um cabo pra ligação Bem fininho, tá? Eu não recomendo estar utilizando esse cabo Ele é muito fino Aqui um XT60 Vem aqui também um conector reserva Talvez eles não tenham muita confiança nesse cabinho aqui, né? Que é um conector aqui, ó Que vai nesse vermelho É um conector reserva E também vem um capacitor de 470UF a 35V Isso aqui, pessoal, é bem importante vocês usarem Porque se vocês aqui prestarem atenção aqui no ESC Quase não tem capacitores Então quer dizer que esse ESC é um ESC não filtrado E aí já sabe Se não usar um capacitor desse aqui externo Com certeza você vai ter problema de ruídos, ok? Ó, aqui dentro nada mais Só lembranças Bom, então é isso, galerinha Espero que tenham gostado de mais esse vídeo aí Espero que eu tenha ajudado vocês aí com mais esse review Quem tiver interessado aí na controladora aí Comprar pelo link abaixo na descrição Que comprando pelo link vocês ajudam o canal E também a controladora tá num desconto muito legal aí Então aproveite aí que vale a pena cada centavo Bom, pessoal, na minha opinião aí Entre outras palavras Essa é a torre mais em conta que vocês encontram para montar o seu drone aí Espero que tenham gostado desse vídeo Quem gostou aí, deixa aquele like Se inscreva no canal quem não for inscrito Também aciona o sininho pra receber as notificações de novos vídeos Deixa o seu comentário aí que é muito importante E também compartilha esse vídeo aí pra te ajudar o canal a crescer cada dia mais Valeu? Espero ter ajudado aí E assim que der Eu volto aí com a montagem dessa torre aqui pra vocês Mostrando as configurações e como faz a montagem dela Valeu? Um grande abraço a todos Até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau, tchau